O atual secretário de Cultura da cidade do Rio, Marcelo Caleiro, foi escolhido para comandar a Secretaria Nacional de Cultura. O convite foi feito depois que pelo menos cinco mulheres recusaram o cargo. Marcelo Caleiro tem 33 anos, é diplomata e está um ano na Secretaria Municipal de Cultura do Rio. Formado em Direito, Marcelo assumiu o primeiro cargo público em 2005, na Comissão de Valores Imobiliários. No ano seguinte, trabalhou na Petrobras. Hoje, ao ser apresentado em Brasília, ele disse que a cultura vai ter mais recursos com a unificação dos ministérios. Disse que respeita os manifestantes que ocuparam prédios da cultura e que vai usar o diálogo para se aproximar de todos. A eficiência é um dos princípios constitucionais que nós temos inscritos. E nesse sentido, buscar o diálogo para aprimorar a gestão é cumprir esse mandamento constitucional, sem dúvida alguma. E aí o diálogo se torna absolutamente necessário.